Por que as drogas são proibidas? A droga leve, todo mundo sabe, é a porta pra droga pesada. Por causa disso, vivemos sob uma guerra. A violência na rua do Rio de Janeiro. Os policiais brasileiros estão lutando. Acusam os usuários de entorpecentes de terem as mãos sujas de sangue. Mas será que isso tá dando certo? Quase toda noite, bota e matava um traficante ali. Aprendi uma pistola, matava um traficante. Aprendi um fuzil, matava um traficante. Resolvia alguma coisa, não resolvia nada. É uma guerra sem fim. Cada vez mais gente está convencida de que não. E até mesmo os juízes estão começando a perceber que todo esse trabalho é inútil. Não está levando para nenhum. O uso de substâncias psicoativas é um elemento universal das culturas humanas. Não existem povos que não tenham feito uso delas. A ideia de que possa existir um mundo sem drogas é absolutamente impossível. Além de não inibir o consumo, a guerra às drogas ainda causa e agrava uma série de problemas sociais. Se o Estado tem o interesse e o dever de zelar pelo bem-estar das pessoas, não seria melhor outra política de drogas? Eu sou totalmente a favor da legalização das drogas. A maconha é a droga ilegal mais consumida no Brasil e no mundo. E esse enorme mercado é deixado na ilegalidade, sem controle nem arrecadação de impostos. O tráfico de drogas é o crime que mais lota as prisões no Brasil. Grande parte desses presos não tem passagem pela polícia, nem em relação com o crime organizado. Estava com pouca quantidade de droga e era, em sua maioria, formada por jovens negros e pardos, moradores das periferias. Quem realmente lucra com esse comércio não é atingido pelas operações de combate ao tráfico. A legalização da maconha ajudaria a resolver o problema da lotação das prisões. E o dinheiro economizado poderia ser utilizado em projetos sociais que atendessem às demandas das mesmas pessoas que hoje mais sofrem com essa guerra. Não foi pensando na sua saúde que as drogas foram proibidas. O tabaco é a droga que mais mata no mundo e é legalizado, regulado. O potencial terapêutico da cannabis já está comprovado no mundo todo e a proibição da pesquisa limita o avanço da ciência e o acesso à informação e tratamento. Eu tive câncer e tive que usar morfina. E, mesmo assim, a dor não passava. E, com o apoio de médicos e de meus familiares, eu usei a maconha como complemento no tratamento. E hoje eu luto para que outros pacientes possam usar legalmente o que eu usei na ilegalidade. Somos um movimento social que luta pela legalização da maconha. A história mostra que indivíduos organizados têm o poder de influenciar os rumos da sociedade. Isso é democracia. Mudanças não acontecem por acaso. Somente indo às ruas podemos mostrar a dimensão do apoio popular às nossas causas. Por anos fomos reprimidos. Mas, em 2011, a liberdade venceu e, em 2012, vamos florescer. No dia 19 de maio, no MASP, queremos levar ainda mais gente para as ruas de São Paulo, em nome do fim da guerra às drogas. Você também pode ajudar a financiar a marcha, para termos mais estrutura e mais visibilidade com faixas, cartazes, arte, música e muito mais. Estamos no Catarse, uma ferramenta de arrecadação coletiva. Você pode colaborar com o quanto quiser. Se nossa meta não for atingida, seu dinheiro volta. Venha celebrar seus direitos na Marcha da Maconha São Paulo 2012. Vamos lá.